Galera, essa notícia é maravilhosa, é maravilhosa. A Câmara dos Deputados aprova marco legal dos games aqui pro Brasil, é óbvio, né? Deputado Quinta... como que é? Cataguri. Afirma que teremos menos burocracia em impostos. Eu acho, eu acho que dessa vez vai, mano, porque é realmente... é uma medida muito importante que ainda não tá em vigor. Ela precisa ser aprovada pelo Senado, né? Acabou de passar pela Câmara dos Deputados. Esse marco legal dos games foi criado aí pelo Quinta Cataguri, tá? Que é um deputado e ele é gamer e tal, ele conhece da indústria e sabe da importância da menos burocracia pras empresas estrangeiras, né? Trazerem seus jogos pra cá ou até mesmo desenvolvedoras brasileiras estarem crescendo, né? Menos burocracia, impostos em cima deles, enfim. Isso aqui é muito bom, mano. Então, Kim, obrigado, mano. Como gamer aqui brasileiro, fico muito feliz de ter aí um deputado como ele e que criou essa... essa medida. Passou já pela Câmara e agora vai pro Senado. Vamos torcer pra que isso dê tudo certo, tá? Nesses últimos anos tivemos diversas quedas no valor dos impostos sobre os games e consoles, facilitando o acesso aos jogadores. Embora o preço ainda esteja muito elevado, podemos ver ainda mais melhorias no futuro. Lembrando, tá, galera, que tipo, muito do preço elevado aqui no Brasil se deve à nossa moeda, né? A economia, no modo geral, aqui a gente tem uma moeda bem podre, mano. O real em si é uma moeda muito desvalorizada perante as outras. Você pega o dólar, o euro, a libra, nem se fala, né? Enfim, o real já é um dinheiro desvalorizado. Então a conversão direta, né? Tipo um jogo lançado lá, converte direto aqui pro real, o preço é altíssimo. Ainda mais sabendo do nosso salário mínimo, né? A nossa base salarial é muito baixa. Nosso poder aquisitivo é muito baixo. Então, tipo, você mistura. A nossa moeda ruim, né? Que não é valorizada nada. Cada ano que passa desvaloriza mais. Você pega aí, a base salarial é muito baixa, perto ao preço dos negócios. Só vamos supor, lá nos Estados Unidos, vamos colocar até a Europa, Canadá. Vai, Canadá. Canadá você recebe o salário mínimo, eu acho que é ver ali os 2 mil dólares, algo assim, dólares canadenses, né? Posso estar enganado em relação ao valor, mas vamos colocar isso, né? Perto ali dos 2 mil. Hum, trabalhador, normal. Uns 2 mil dólares por mês. Ok. As coisas lá custam menos. Então, o jogo lá custa 70 dólares. Enquanto o cara recebe 2 mil, 70 dólares é um preço, tipo, mano, ultra comprável, né? É pagável, tranquilo. Aqui no Brasil não, cara. O maluco recebe 1.300 reais e o jogo custa 400. Né? É um negócio, tipo, de maluco se eu pensar isso. Mas vamos ver. Talvez, com essa medida, o preço aí dos games deve dar uma queda aí pro futuro. O Kim Kataguri falou o seguinte em suas redes sociais. Vitória, com uma votação unânime no plenário da Câmara dos Deputados, o marco legal dos games foi aprovado. Menos burocracia e menos impostos para o setor que rende mais que a indústria de música e do cinema combinados. O texto vai ao Senado. Esse já é o meu sexto projeto aprovado como deputado nessa legislatura. Então, é questão ainda de tempo. Vamos aguardar que no Brasil tudo é muito demorado. Ainda mais tratando aí de governo, né? Caras, vai saber quando que vai ser aprovado no Senado se não for engavetado também. Então, é uma parada que ainda vai demorar. Mas já é um começo, um começo bom, tá? Então é isso, gente. As notícias são essas. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Daqui a pouco tem mais. E valeu!